Olá, apresados estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. E como vocês já estão acostumados, pode pegar seu caderno, seu lápis e acompanhar com a gente na tela que vocês vão precisar anotar na nossa aula de hoje. Então anotem lá, componente curricular. Educação Física. Turma. Quarto e quinto ano. Conteúdo. Ginástica. Aula de número. Oito. E não esquece de colocar... A data de hoje. Repetindo. Componente curricular. Educação Física. Turma. Quarto e quinto ano. Conteúdo. Ginástica. Aula. Aula de número oito. E não esquece de colocar... A data de hoje. Muito bem, agora que vocês já fizeram essas primeiras anotações, nós vamos passar para vocês quais os materiais nós utilizaremos na nossa aula de hoje. Então hoje nós vamos utilizar duas calças, preferencialmente duas calças que sejam mais flexíveis, né, como a gente utilizou nas aulas passadas, né, professor André? Isso, que hoje nós vamos utilizar para simular a corda, né, professora Carol? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Então elas tem que ser... Não pode ser uma calça jeans, por exemplo, né, que é muito rígida, assim. Então tem que ser duas calças mais flexíveis e uma bola, que a gente vai estar retomando a nossa tarefa de casa, né, professor André? Isso mesmo. Então, como vocês estão acostumados, a gente vai deixar aquele tempinho para vocês providenciarem esses materiais e a gente já retorna com as atividades de hoje. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então para a gente dar início à nossa aula de hoje, né, como a gente comentou com vocês, a gente vai estar retomando a tarefa de casa que a gente passou para vocês na aula passada, né, professor André? Isso mesmo. Qual foi a tarefa? Então nós lançamos um desafio para vocês aí de tarefa de casa, né, onde era lançar a bola com as duas mãos e agarrar a bola com os joelhos, ok? Então, nós vamos fazer aqui... Vamos tentar, né, professor André? A gente vai fazer aqui esse desafio, vamos ver se a gente consegue. Vocês aí em casa, conseguiram realizar esse desafio? Foi fácil? Foi difícil? O que foi mais fácil que foi mais difícil? Vocês tiveram que treinar muito, né, para conseguir? Tiveram que tentar muitas vezes ou já foi... Já de primeira lançar e já conseguiram agarrar a bola com os joelhos? Vamos ver como é que a gente vai se sair, professora Carol? Vamos lá, professor André, vamos ver se a gente consegue, né? Vamos ver se a gente consegue aí atingir o nosso objetivo desse desafio. Então a intenção, né, por que a gente passou esse desafio para vocês? Porque a gente estava trabalhando com a bola, né, com alguns exercícios de bola, né, professor André? E daí a gente resolveu passar esse desafio para vocês, para vocês tentarem aí fazer em casa e a gente também vai tentar fazer aqui. Por isso que agora a gente vai estar retomando. Então vamos ver se eu consigo fazer, professor André, porque na aula passada eu não consegui. Só o professor André que conseguiu. Vai lá, mas vamos lá, professora Carol, eu acho que você andou treinando em casa e vai conseguir agora. Então joga com as duas mãos e segura a bola com os dois joelhos, isso, né? Isso, aham. Então assim, ó, viu? Isso. Quase. Quase. Mais uma vez, professor André? Mais uma, vamos lá. Eu mando a bola lá para longe, professor André. Saiu de ser na bola aqui um pouquinho. Eu faço um... Eu dou um chute na bola com o joelho, professor André. Quase, professor André. Vou buscar a bola de novo. A minha última tentativa, hein? Daí depois é a vez do professor André. Vamos lá. Espero que vocês aí tenham conseguido aí em casa, porque eu achei bem difícil, professor André, esse desafio. Bem difícil. Quase. Quase, professor André. Agora é a sua vez, professor André. Vamos lá. Será que eu vou conseguir? Acho que sim, hein? A aula passada você já conseguiu, professor André? Olha lá. Falou assim. Não sei não, hein, professor André. Vai lá, professor André. Acho que foi um golpe de sorte na aula passada. Vamos ver. Quase. Viu só como a bola... A bola de cena aqui. Vai lá, professor André. Mais uma vez. Mais duas ainda. Ó, deixa que eu pego a bola pra você. A última vez, hein, professor André. Vamos ver se... Agora vai. Não foi dessa vez, professor André. Não foi dessa vez que a gente conseguiu. Mas eu acho, professor André, que eles lá na casa deles, eles conseguiram. Eu acho que eles se deram melhor do que nós, né, professor André. Eu também acho, com certeza. E aí, vocês conseguiram realizar esse desafio? Tomara que tenham conseguido. Se não conseguiram... Continui treinando. ...tanto agora é que tenham conseguido hoje, né? E se não conseguiram, se quiserem, podem tentar mais um pouco. Que quem tá tentando aí, uma hora vai conseguir, hein? Isso mesmo. É só não desistir, né, professora Carol? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, a gente vai dar... Pra gente dar continuidade à nossa aula de hoje, A gente vai iniciar hoje o trabalho com a ginástica rítmica, né? Que é uma ginástica mais específica, né? Uma modalidade olímpica, inclusive, né, professor André? Onde existem algumas especificidades que a gente vai estar trabalhando com vocês e que também utiliza alguns materiais, como a bola, por exemplo, né? E a gente vai ver também os outros materiais que a ginástica rítmica utiliza, certo? Por isso a gente pede pra que vocês acompanhem aí na tela a nossa parte teórica da aula de hoje. Bom, pessoal, então pra gente começar a nossa parte teórica, né, falando um pouquinho aí da ginástica rítmica, acompanhem comigo, por gentileza, ali na tela, que a gente vai passar um pouquinho a parte histórica, né, da ginástica rítmica. Então, em 1946, surge o termo rítmica, na Rússia. Em 1961, alguns países do leste europeu realizam o primeiro campeonato internacional. Em 1962, a ginástica rítmica passa a se chamar ginástica moderna. E a FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica, reconhece a modalidade. Em 1963, a Federação Internacional organiza os primeiros campeonatos mundiais com apresentações individuais com corda, bola e arco. Em 1966, a fita e as massas são introduzidas nos campeonatos. Então, vocês vejam, né, a ginástica rítmica, ela já é bastante antiga, né, surgiu, como a gente viu ali, lá em 1946, até com o próprio termo na Rússia, né, e com isso ela foi tendo alguns aprimoramentos aí, né, então vocês vejam, ela iniciou com alguns materiais, né, Ela é uma ginástica realizada com a utilização de materiais ou não, né, que a gente vai ver, que também existe a modalidade mãos livres, que eles chamam, né, e existe a modalidade dos materiais específicos. Então, vocês vejam que ela iniciou primeiramente com a corda, a bola e o arco, e depois de alguns anos, né, foi também introduzida a fita e as massas. Então, dentro da ginástica rítmica, a gente trabalha com esses cinco materiais, né, a corda, a bola, o arco, a fita e as massas, né. Então, dando continuidade ali à parte histórica, né, acompanhem comigo na tela por gentileza, Em 1975, o nome oficial passa a ser ginástica rítmica desportiva. Daí, em 1984, o Comitê Olímpico Internacional introduz a modalidade nos Jogos Olímpicos. Em 1996, realizam-se as primeiras competições em conjuntos, e atualmente o seu nome oficial é ginástica rítmica. Então, vocês vejam que desde 1984, a ginástica rítmica faz parte dos Jogos Olímpicos, né, então ela já é uma modalidade olímpica há bastante tempo, né, já vem, o nosso país, né, o Brasil já ganhou várias medalhas, né, dentro dessa modalidade de ginástica rítmica, né, tanto prata, bronze ou ouro, né, e já foram feitas várias Olimpíadas, né, com a participação dessa modalidade nas Olimpíadas, não só do Brasil, como de outros, de todos os outros países, né. E daí, vocês vejam, né, que antes ela se chamava, né, o primeiro, quando ela iniciou, ela se chamava ginástica rítmica desportiva, e hoje o nome oficial dela é ginástica rítmica. Dando continuidade ali, seguindo o nosso slide, a ginástica rítmica combina ritmos e movimentos aliados à manipulação de pequenos aparelhos. A harmonia, a criatividade e a interpretação com a expressão corporal são os fundamentos essenciais da sua identidade como modalidade esportiva. Os aparelhos apresentam uma especificidade própria que varia conforme as possibilidades de movimentos que eles permitem, além da imaginação de seus praticantes. Então, segundo a Darido, ali de 2011, né, a gente vê que a ginástica rítmica é uma combinação entre música e os aparelhos, né, e ela possui essa... Alguns movimentos que a gente vai ver aqui, né, com relação a cada aparelho, né, cada material, no caso, na ginástica rítmica é chamado de aparelho, esses materiais, né, que a gente utiliza, são chamados de aparelhos, né, a corda, a bola, a massa, a fita e o arco, né, então eles são chamados de aparelhos. Aonde a gente vai estar? Eles existem alguns movimentos específicos de cada um dos aparelhos, mas também é utilizado muito a criatividade e a imaginação da pessoa que está praticando, né, então, além desses movimentos que são padrões de cada aparelho dentro da ginástica rítmica, o atleta, o estudante ou a pessoa que está realizando o movimento de ginástica rítmica com aquele aparelho, ele também pode utilizar outros movimentos dentro da sua imaginação e da sua criatividade, certo? Então, dando sequência ali ao próximo slide, a gente vê aí os movimentos básicos para cada aparelho. Então, a corda, a corda a gente pode realizar balanços, círculos, rotações, figuras com movimentos tipo oito, lançamentos e recepções, saltos e saltitos. O arco, o arco a gente realiza balanços, rolos, lançamentos e recepções, giros, passar por dentro do arco, saltar, rotações no chão, ao redor das mãos e de outras partes do corpo. As massas, as massas a gente faz com elas, né, os balanços, os círculos grandes e pequenos, moinhos, lançamentos e recepções e movimentos tipo oito. Então, aqui a gente vê, né, como a gente falou, né, como eu falei para vocês no slide anterior, né, a gente vê que cada aparelho tem alguns movimentos específicos que são próprios de cada aparelho. Tirando, claro, a questão da imaginação e da criatividade que a gente já comentou, né. Mas existem alguns aparelhos que a gente consegue fazer alguns movimentos, né, vocês viram ali que tem alguns movimentos que se repetem de um aparelho para outro, como existem alguns que não se repetem, por exemplo. Que nem, por exemplo, passar por dentro. O único aparelho que a gente vai conseguir passar por dentro é o arco, né, porque a fita a gente não vai passar por dentro, a bola a gente não vai passar por dentro, as massas a gente não vai passar por dentro, e a corda também a gente não vai passar por dentro, né. A gente faz outros tipos de movimentos, né. Então, o arco é um dos aparelhos que a gente vai estar passando por dentro do arco, né, por exemplo. Então, falando dos outros aparelhos ali no nosso último slide, as fitas, né, que a gente pode fazer os movimentos de espirais, balanços, círculos, lançamentos e recepções e movimentos tipo oito. E também a bola, que a gente faz ondas, círculos, lançamentos e recepções, movimentos com a bola equilibrada na mão, saltos, giros, e que cara a bola com a mão ou com outras partes do corpo. Então, vocês vejam, né, que aí a gente vê um pouquinho do início aí da parte histórica da ginástica rítmica e o que é a modalidade de ginástica rítmica e quais são os aparelhos que ela trabalha com os seus movimentos específicos de cada um deles, certo? Agora eu vou chamar o professor André pra gente poder fazer a nossa parte prática aí da nossa aula de ginástica, da nossa primeira aula, né, que a gente tá começando aí o nosso conteúdo de ginástica rítmica. Bom, pessoal, então hoje na nossa prática de ginástica rítmica, né, a nossa primeira aula, agora que o professor André já tá aqui comigo, a gente vai fazer alguns exercícios, né, alguns movimentos específicos da modalidade de mãos livres, primeiramente, né, que é sem uso de aparelhos, né, professor André? E depois a gente vai fazer alguns movimentos com a corda, que é por isso que a gente pediu pra vocês as calças, né, que a gente vai estar utilizando as calças no lugar da corda, certo? Então, pra gente iniciar, né, alguns movimentos aí com as mãos livres, a gente vai estar fazendo alguns movimentos aqui com vocês, mostrando pra vocês e a gente convida vocês também pra fazer aí junto com a gente, né, professor André? Isso mesmo, então a gente vai fazendo aqui e vocês vão fazendo aí na casa de vocês, ok? Lembrando, né, que dentro da ginástica rítmica, a ginástica rítmica é uma modalidade muito técnica, né, pois é uma modalidade olímpica, como a gente acabou de ver na nossa parte teórica. Mas nós que estamos na escola, a gente não vai focar na parte técnica do movimento, né, professor André? A gente não precisa necessariamente fazer o movimento com toda a perfeição técnica que ele exige dentro de uma competição, de uma olimpíada, né, professor André? Nós vamos vivenciar, na verdade, os movimentos, né, professor Carol? Nós não vamos nos ater e nem nos aprofundar na técnica de cada movimento, nós vamos nos atentar à vivência desses movimentos que nós estamos trazendo aqui pra vocês, que são da ginástica rítmica, ok? Isso mesmo. E a gente convida também vocês pra vocês anotarem aí no caderno de vocês, né, professor André? Esses movimentos que a gente vai estar passando aqui pra vocês, né? Que todos esses movimentos, eles possuem uma nomenclatura, no caso, um nome, né, pra ser identificado. Então, além de a gente fazê-lo na prática, né, e vocês fazerem junto com a gente, a gente também sugere, né, que vocês escrevam os movimentos no caderno de vocês aí, pra vocês também terem anotado quais são os movimentos que a gente vai fazer com as mãos livres e depois com cada um dos aparelhos, né, professor André? Exatamente, professora Carol. Então, vamos começar, professor André? Vamos lá, vamos dar início. Então, nós vamos iniciar com as mãos livres. Então, o primeiro movimento que a gente trabalha com as mãos livres é o saltito. Então, como que é o saltito, professor André? O saltito, ele pode ser feito com o pé de cada vez, de um lado, né? Você pode saltar pro lado, você pode saltar pro outro lado, você pode saltar pra frente, você pode saltar pra trás. Primeiro com o pé, depois com o outro, e vai trocando, né, professora André? Você tem essas variações. O saltito, ele pode ser realizado com o pé de cada vez, que é onde você salta um depois o outro, né? Faz um depois o outro, ou ele pode ser realizado com os dois pés. Ao mesmo tempo saltando com os dois pés. Isso, que daí você vai saltar com os dois pés pro lado, com os dois pés pra frente, com os dois pés pra trás, né? Vai variando de acordo com a necessidade. Como a gente viu ali, né, a ginástica rítmica é uma ginástica que ela é uma combinação de ritmo, música, os movimentos específicos de cada aparelho e a criatividade e a imaginação de quem está realizando, né? Então a gente pode também estar inventando alguns movimentos aí pra complementar, né, o que a gente já tem de movimentos específicos. Então esse é o movimento do saltito. O próximo movimento, qual é, professora André? Nosso próximo movimento é o salto grupado, ok? Então nós temos o salto grupado, que ele funciona da seguinte maneira. O salto grupado é aquele onde você vai saltar e segurar o joelho em cima. Né? Então é um... Ó, por isso que ele se chama grupado. Porque é um salto com as flexionando as pernas, né? Aonde você tá levando os joelhos à frente do corpo. Né? Você não vai saltar assim. Que nem a gente tem o hábito de saltar, né? Às vezes, quando a gente faz algum exercício dentro da educação física em outros conteúdos, né? Em outras aulas. Então o salto grupado, ele leva o joelho à frente do corpo, os dois joelhos juntos. E você vai encostar lá a mão, lá nos joelhos, né? Como se estivesse se agrupando mesmo. Isso mesmo. Lá no alto, ok? Agora vamos ver qual é o próximo movimento, professora André. O próximo movimento é o salto com as pernas afastadas. Ok, então vamos lá. Então, o salto com as pernas afastadas é aquele onde você vai levar uma perna à frente, né? E vai saltar com as duas pernas afastadas, né? Então, uma vai à frente e a de trás também vai afastar, né? E você vai alternando. Primeiro vai com a direita e depois vai com a esquerda. Lembrando que as duas pernas ficam esticadas. Isso, professor André, muito bem. A gente cansa de falar e saltar, né, professor André? Falando e saltando. Agora o próximo movimento das mãos livres é o movimento do salto tesoura. Então, o salto tesoura, ele tem a intenção, como o nome diz, né? De formar uma tesoura com as pernas, né? Então, a intenção é você fazer um salto dessa forma, ó. Onde você vai com as duas pernas à frente, formando uma tesoura com as pernas. Muito bem, professor André. Qual é o próximo? A gente está fazendo os movimentos de frente e de lado. E de lado para vocês visualizarem melhor. Visualizarem aí a casa de vocês também. O próximo movimento, qual é, professor André? O próximo movimento é o giro, professora Carol. O giro. Então, o giro. Na ginástica rítmica, né, existe uma especificidade aí do giro. Que a gente não faz o giro só assim. Que nem a gente, né, um giro mais simples. Mas a gente pode fazer aqui da forma como a gente conseguir, certo? O giro da ginástica rítmica, ele é um pouquinho mais aperfeiçoado, né, professor André? É, eu estou aqui já me preparando para o giro, professora Carol. O professor André já está até treinando aqui. Porque um braço fica flexionado, o outro fica esticado. E a gente vai girar do lado do braço que está dobrado, certo? Então, você vai girar deixando uma perna no chão e a outra fora do chão esticada, né, lateralmente. Então, você vai fazer dessa forma, ó. Para girar para esse lado. Quando for girar para o outro, vai fazer assim. Né, então aqui a gente tem a dificuldade que o nosso piso é carpê. Então, a gente não desliza, né, professor André? Ele prende um pouquinho o pé, né, na hora de fazer o giro. Então, tem que tomar cuidado aí também, dependendo do piso que vocês estão, para não se machucar também, tá? É, e também tem que cuidar se é um piso muito liso também, para não escorregar. Se for muito firme, né, se for mais, vamos dizer assim, aderente, para não machucar na hora de girar e ficar preso o pé, né? E se for muito liso, né, de não girar e acabar escorregando e se machucando. A gente tem que sempre, como a gente fala nas nossas aulas, respeitar os nossos limites, ok? Então, sempre respeitando os limites de cada um. Isso mesmo. Agora, o nosso próximo giro é o giro sentado, professora André? O giro sentado, professora Carol. Então, no giro sentado, a gente vai fazer, a gente vai sentar aqui, colocar a perna em cima e vai tentar girar. Aqui eu não vou conseguir girar, porque nesse piso, a gente não, o piso, porque a gente vai ter que girar só com o bumbum no chão. Não pode, né? Então, vai ficar assim e vai tentar girar dessa forma assim, né? Vai fazer o embalo e vai girar com as pernas para cima, certo? Então, a intenção é fazer esse giro tanto de um lado como do outro. Ele pode até usar, como aqui a gente está com o piso mais aderente, a gente pode dar uma forcinha com a mão, né? Com a mão, isso. Dá uma ajudinha aqui na mão, né? O nosso giro, né? É, dá para dar um embalo aqui com a mão, né? Mas o correto da ginástica rítmica não tem esse embalo. Mas como a gente está fazendo uma adaptação, como a gente falou para vocês, dessa técnica, né? Então, a gente pode estar fazendo com as mãos, sim. Agora, o próximo movimento, professor André, é o giro agachado? O giro agachado, professora Carol. Então, nós vamos fazer, a gente vai ficar aqui agachado e vamos realizar o giro. Esse é um giro onde a gente vai agachar, vai ficar com os pés no chão aqui, né? E daí, um pé fica fora do chão e a gente vai girar. Então, também é um giro difícil de fazer sem a mão no chão. Sem a mão no chão. A gente, como está adaptando todos os movimentos, né? A gente pode fazer com a mão no chão. Com a mão no chão e ir realizando o giro, né? Então, vai fazer o giro. Faz o giro de um lado, depois troca a perna. Faz o giro do outro lado. Olha, professor André, quase caí. Tem que se equilibrar aí também, né? Isso, isso que é questão do equilíbrio aí, né? Aí, outro movimento que a gente faz para fechar o movimento de mãos livres, são os movimentos com as mãos também, não só com as pernas. Então, existe um movimento de balanceamento, professor André, que é balanceamento com as duas mãos, de um lado e do outro. De um lado e do outro. E também a circundução, que daí faz um círculo com os braços e para o outro lado, um círculo com os braços. Faz um círculo completo. Então, tem o balanceamento, que é só para um lado e para o outro. E tem o... Circundução. A circundução, que é... Isso. Faz o círculo completo. Giro completo. Tanto de um lado como do outro, certo? Então, esses são os movimentos, né? Que a gente faz específicos da modalidade de mãos livres. Agora, a gente vai passar para vocês os movimentos que a gente faz com a corda. Alguns movimentos, né? Que a gente pode fazer com a corda. Lembrando, né? Que aqui a gente está passando para vocês o que é realizado dentro da ginástica rítmica oficialmente, mas com algumas adaptações, né? Professor André, de acordo com a nossa realidade. Então, a gente está trazendo aqui os movimentos e, claro, como a gente falou, a gente já frisou para vocês, nós não estamos focando na técnica e sim na vivência do movimento que nós estamos trazendo para vocês. Então, nós vamos pegar aqui as nossas calças. Nossa, minha calça de pijama. Trouxe duas calças de pijama aqui, professor André, para nós fazermos. Porque é uma calça mole, como eu falei para vocês, mais flexível, né? E a gente consegue amarrar uma na outra aqui, ó. Então, a gente vai amarrar uma na outra, porque daí a gente vai fazer... O salto sobre a corda, professor André. Então, a ideia... Vamos fazer diferente. Não vamos amarrar uma na outra e cada um faz com uma calça. A gente pode amarrar uma na outra para ficar maior, né? Ou a gente pode fazer cada um com uma calça. Como a gente vai fazer agora. Então, a ideia é segurar aqui a corda e saltar com o pé de cada vez. Então, primeiro com o esquerdo, depois com o direito. Ou vice-versa, né? Eu já estava indo para o próximo, já estava voltando, ó. Estou indo. Então, a gente vai... O direito, depois com o esquerdo. Isso, vai para o esquerdo. Aí o próximo, professor André, qual é o próximo movimento? A gente vai saltar sobre a corda, a gente vai segurar a corda com uma mão só e vai girar a corda e vai saltar pela corda. Ah, então, ó, segura com as duas pontas da corda e daí salta com um pé de cada vez. Opa, não saltei, ó, pisei na corda aqui. Salta com um pé de cada vez. Isso. Um lado e para o outro. Ixi, mas para o outro é difícil, né? O criança tem que ir para o lado e costas. Lado e... Opa. Bateu na corda do professor André. E a outra maneira de utilizar a corda é saltando ela, né? Então, boleando a corda, né, professora Carol? E a gente saltando um pé, depois o outro. Pede. Ah, fazendo esse balanceio da corda mesmo. Ô! Um pé de cada vez. E a corda ficou meio curta agora. Um pé de cada vez, né, professor André? Um pé de cada vez, né? Um pé de cada vez, né? Um dos dois juntos, certo? Primeiro um, depois o outro, certo? Isso aí, professora Carol. Bom, professor André. E daí, agora, a gente vai finalizar aí com a corda. Aonde a gente vai... A gente fez aí alguns movimentos para vocês. De mãos livres. Alguns movimentos da corda, né? Só vamos fazer um último exercício, que é com os braços, né? Que é o movimento do... Do circundução completo e o balanceio. Então, que nem a gente fez com as mãos livres, também existe da corda. O balanceio ou a circundução, né? Que é o círculo completo, tanto de um lado como do outro, certo? Olha! E aí, ó... Quase levei meu cabelo junto, professor André. Muito bem. E daí? Conseguiram fazer aí os movimentos que a gente fez, né? Aqui a gente trouxe alguns movimentos apenas para vocês. De cada aparelho, né? Da ginástica rítmica. E agora, para a gente fechar a nossa aula, professor André, a gente vai passar a tarefa de casa. Então, coloca lá no slide, professor André, a tarefa de casa para eles verem. Então, a gente vai deixar aí para vocês. Ou para vocês anotarem esse finalzinho da aula aí. O slide, que vai ser a tarefa de casa, que são alguns materiais que vocês vão precisar providenciar para a nossa próxima aula. Certo? Esperando que vocês tenham gostado da aula e convidamos vocês para a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!